Anda cá, sentei-vos aqui à meia-via. Oh meu Deus do céu. E ele pode chegar à casa dele, vai ter filas à porta. Anda cá, anda cá. Não, não. Oh, o meu já está a confiar em ti. Confias em mim? Confias. Confio. De cor são os meus olhos. Azuis. Não são nada. Vinte. Não são. Cristalho. Não são. Sei lá que cor sou. Eu estou. Por isso é que nunca mais na vida vais descobrir a cor dos meus olhos. Olha aquilo que eu te diga. Ten calma. Estás bem, Aurí? Estás a duer? Xiu, está acabado. Estás a duer? Estás a duer? E aí A ti A ti Estavas a desconfiar Não estava nada, ajuda-me Ajuda-me E o meu pé Ele não confia Não confias nada Qual é o ombro E o meu pé Estás a confiar De certeza Estou De certeza que estás a confiar Tens de confiar Acredita nele